Bem, hoje é daqueles dias, por muito que a gente queira segurar a câmara, com um micro incorporado, o vento estava de uma tal forma que conseguia movimentar, para onde a gente não queria. Por isso é achar as auxiliações, não é mar bravo, nem terreno, todo o terreno, mas sim apenas o vento que estava, e de que maneira? Um dia deixei a terceira, oito menino com meu pai e mãe, e nascer o sol e uma traineira, e caivadas em fluxos do pai e mãe. O barco da boca ou mistria, em águas asas como era em alta, confio só estava com alegria, não esqueci o barco terra alta. Nasci na terra do bravo, sem conhecer os toureiros, os meus pais eram do pico, da terra dos baleeiros. Ando a cidade encantada, onde primeiros passos dei, no meu cavalo de pau pintado, no lindo jardim que avalguei. Olhando o mar e horizonte, vejo São Jorge e pico entre as brumas, O barco da boca ou mistria, em águas asas como era em alta, confio só estava com alegria, Não esqueci o barco da boca ou mistria, não esqueci o barco terra alta. Nasci na terra do bravo, sem conhecer os toureiros, os meus pais eram do pico, da terra dos baleeiros. Ando a cidade encantada, onde primeiros passos dei, no meu cavalo de pau pintado, no lindo jardim que avalguei. Nasci na terra do bravo, sem conhecer os toureiros, nasci na terra do bravo, sem conhecer os toureiros, Os meus pais eram do pico, da terra dos baleeiros. Ando a cidade encantada, onde primeiros passos dei, no meu cavalo de pau pintado, no lindo jardim que avalguei. Nasci na terra do bravo, sem conhecer os toureiros, nasci na terra do bravo, sem conhecer os toureiros, Os meus pais eram do pico, da terra dos baleeiros. Ando a cidade encantada, onde primeiros passos dei, no meu cavalo de pau pintado, no lindo jardim que avalguei. No meu cavalo de pau pintado, no lindo jardim que avalguei. Oh linda ilha terceira, lá vens tu para a brincadeira, és da nada para o fazer. Nesse mar de imensidão, tu és um pequeno grão, tão fácil de se querer. As tuas lindas tradições, encantam-me os corações, de qualquer visitante. E para nós és tão querida, nos embalaste para a vida, és força maior constante. Oh minha ilha querida, pedaço da minha vida, meu pequeno e meu mimado. Bailinho de fevereiro, festa animada em terreiro, meu retrato moldurado. Oh devota-lhe o divino, das luzes, as sopas e o vinho, pelo que te é mais sagrado. E pela corda te laças, és doida pelas douradas, o ferro enfeitado, o cravado. Olho a espuma que te veja, e o mar que te corteja, a cada segundo de vida. Vejo-te sempre vaidosa, filha de Jesus majestosa. Estás cada vez mais linda, não te esqueces do imigrante, esse sonho a dor distante. Que por ti vive a saudade, porque tu és mesmo assim, és para eles, és para mim. Que por ti vive a saudade, que por ti vive a saudade, Oh minha ilha querida, pedaço da minha vida, meu pequeno e meu mimado. Bailinho de Fevereiro Festa animada em terreiro Meu retrato moldurado Ó devota do divino Traz-nos as sopas e o vinho Pelo que te é mais sagrado E pela corda te laças És doida pelas douradas Ferro enfeitado o crepado Na calçada pedigas, papazes e raparigas Do abaixo vão despedindo Entre o lindo, os corteios, machos e outros festejos Juntos na praia vão passando Suas luzes iluminadas e crescintos animadas Coisas mexendo-as de cor Estas guinhas que contriam Coisas em dois coelhos Tudo isso faz com amor Se vieres ainda terceiro Vão com tempo para ficar Ver a nossa ilha inteira Porque tu vas esperar Se vieres ainda terceiro Se tu és como um irmão A cabeça vai estar posta No passado tradição Na calçada por dia Campazes e taparigas Não há mais mãos volando Entre lindos cortejos Marchas e outros festejos Entre a praia vão passando Suas ruas iluminadas Entre gentes animadas E os síndoas de cor Estas cuis que conviram Por chino e boas comidas Tudo isso faz com amor Se vieres ainda terceira Vão com tempo para picar Ter a nossa ilha inteira Porque tu vais adorar Se vieres ainda terceira Serás como um irmão A cabeça vai estar posta No passado tradição Se vieres ainda terceira Vão com tempo para picar Ter a nossa ilha inteira Porque tu vais adorar Se vieres ainda terceira Serás como um irmão A cabeça vai estar posta No passado tradição Se vieres ainda terceira Se vieres ainda terceira Nascerás como um irmão A cabeça vai estar posta No passado tradição Se vieres ainda terceira Vão com tempo para picar A nossa ilha inteira A nossa ilha inteira Porque tu vai acelerar Se vieres ainda terceira Se vieres ainda terceira Serás como um irmão A cabeça vai estar posta No passado tradição A nossa ilha inteira A nossa ilha inteira Fiquei namorada Fiquei namorada lá na ilha inteira Quando eu voltei de paz Estava cansada Quando namorei de tourada De tourada em tourada Fui ao caminho Aos altars e à serreta Quatro ribeiras E os biscoitos na calheira Fui à futeira Namorei lá um rapaz E na casa da ribeira Deixei dois ou três atrás Fui a São Bartolomeu São Mateus e ao pesqueiro E um lá me prometeu Que me dava o mundo inteiro Outro me prometia Que me amava até à morte Eu parece-me que ele queria Que eu fosse o passaporte Fui às touradas Da ilha terceira Fiquei namorada Lá na ilha inteira Quando eu voltei De fato estava cansada Tanto namorei de tourada em tourada Fui aos touros à Vila Nova Porto Martins, Porto Judeu Contou-me a tua corda Ai, que aquele povo me deu À Rebeirinha, à Praia E a São Sebastião E rompi a minha saia Dando um salto para o chão Algo alvo com bastardo Há cinco e doze ribeiras Numa tazca em Santa Barba Vaziei as algeveiras Tomi lapas e batatas Pavas e cracas pesquinhas Um ruim linguiça assada Uma alcatra e sardinha Fui às touradas Da ilha terceira Fiquei namorada Lá na ilha inteira Quando eu voltei De parte estava cansada Tanto namorei De tourada em tourada Às chaneladas Descontinhas Ladeirei Grande e São Brás Onde vi tantas meninas Namorando um só rapaz A Bada Praia E São Bento E em Angra Fui à praça Aonde um pisca de gente Fui a levar para casa E quando fomos às touradas E quando fomos às touradas Lá na ilha terceira Tenho cuidado com as marradas Sei que não fui a primeira E se por acaso encontrares Por lá um namorico Tenho cuidado com o que fazes Para não haver mexerico Fui às touradas Da ilha terceira Fiquei namorada Lá na ilha inteira Quando eu voltei De parte estava cansada Tanto namorei De tourada em tourada Fui às touradas Da ilha terceira Fiquei namorada Lá na ilha inteira E quando eu voltei De parte estava cansada Tanto namorei De tourada em tourada Fui às touradas Da ilha terceira Fiquei namorada Lá na ilha inteira Quando eu voltei De parte estava cansada Tanto namorei De tourada em tourada Fui às touradas Da ilha terceira Fiquei namorada Lá na ilha inteira Quando eu voltei De parte estava cansada Tanto namorei De tourada em tourada Vira lá Vira lá Santa Maria Vira também São Miguel Vira a ilha terceira Vira alto pico tão belo Ouvira das ilhas Torna a virar Quero ver as ilhas Todas dançar Ouvira das ilhas Torna a virar Quero ver as ilhas Todas dançar Vira a ilha Vira a ilha graciosa Vira feial Vira flores Vira São Jorge Vira o corvo Vira ilhas Vira a ilha dos Açores Ouvira das ilhas Torna a virar Quero ver as ilhas Todas dançar Ouvira das ilhas Torna a virar Quero ver as ilhas Todas dançar Falta cá mais uma ilha Vira da mesma maneira Vira a ilha dos Açores De Portugal também as filhas Linda ilha da madeira Ouvira das ilhas Torna a virar Quero ver as ilhas Todas dançar Ouvira das ilhas Torna a virar Quero ver as ilhas Todas dançar Ouvira das ilhas Vira das ilhas Torna a virar Vira das ilhas Torna a virar Quero ver as ilhas Todas dançar Ouvira das ilhas Torna a virar Quero ver as ilhas Vamos, vamos, vamos Os toiros Vestejar Tardes inteiras Chegamos de alegria Pra ganadaria Terras, chão e quatro Fiveira É ganadaria Sousa Descobrida De vontade Sim se trabalha Mas o que se espalha É por todos Os bons da sua amizade O seu vinho Se apaixonou Com as douradas Da terceira Sua ganadaria Chegou A ter folhos De primeira Vamos, vamos, vamos Os toiros Vestejar Tardes inteiras Chegamos de alegria Pra ganadaria Terras, chão e quatro Ribeira É ganadaria Sousa Descobrida De vontade Travajaria Pai, isso é aleguado, é? É aleguado Está tudo bem? Está tudo bem Está tudo bem